O último dia da Trezena de São Sebastião, 2018, na sexta-feira, dia 19 de janeiro, foi marcado pelo acolhimento. A peregrinação começou com a visita da imagem do Santo Padroeiro à Casa do Padre, no Rio Cumprido, onde uma missa foi celebrada pelo arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta. Depois, a comitiva seguiu para o Hospital dos Bombeiros Aristarcio Pessoa, no mesmo bairro, onde alguns enfermos foram visitados. Morani também realizou um momento de oração no Santuário São Judas Tadeu, no Cosme Velho, e fez uma recapitulação do que foram esses treze dias de peregrinação. Eu creio que os treze dias que nós tivemos a oportunidade de viver preparando a cidade para a festa de São Sebastião, visitando todos os tipos de situações, tanto religiosas, como culturais, como sanitárias, como também educacionais, como também sociais, mostram uma cidade que necessita de superar muita coisa. Superar tantas dificuldades, tantos problemas, mas aquilo que São Sebastião deixou como mensagem, superar tudo com amor, é isso que nós anunciamos às pessoas, que é possível superar tudo, sim, com amor, com amor que vem de Deus. Depois, a comitiva seguiu de Bom Dinho para a parada final da peregrinação. E foi no Alto do Corcovado, aos pés do Cristo Redentor, a última parada da Trezena de São Sebastião, onde o arcebispo do Rio celebrou o Ângelos e abençoou os cariocas. Padre Omar, reitor do Santuário do Cristo Redentor e organizador da Trezena, falou sobre o processo de peregrinação e o que espera ser o legado deixado aos cariocas. Nosso cardeal, Dourani, criou a tradição de São Sebastião, uma tradição de uma trezena que cria toda uma itinerância pela cidade. Dessa forma, a gente consegue passear, fazer uma missão popular, uma aproximação das principais instituições de nossa cidade. De tal forma que a nossa experiência de fé é capaz de gerar essa itinerância. Uma itinerância que traz um conteúdo, uma mensagem bonita de paz, de amor, de luz, de fraternidade. Ela é mais de 2.500 quilômetros rodados em 13 dias dentro do município do Rio de Janeiro. É algo realmente marcante, que já é esperado pela cidade para a gente começar bem o ano. Começando o ano com fé, celebrando o nosso padroeiro São Sebastião, que nos encanta, que nos enche de coragem e certamente na nossa procissão teremos um momento muito especial que será o grande fechamento desses 13 dias de Trezena. A tradicional Trezena antecede a festa de São Sebastião, que vai acontecer dia 20 de janeiro com a procissão e a comemoração do Dia do Santo Padroeiro. São Sebastião, querido.